Olá, bem-vindos a todos e não todas a nossa live. Iniciamos hoje uma nova temporada chamada A Psicanálise, pulmão de um mundo irrespirável. Esse título é extraído de uma referência de Lacan, citado na live com a Colette Soler por ela, de Lacan, que ele deu numa entrevista que ele deu no rádio em 1974, onde ele fala da importância da psicanálise nesse mundo, onde nós vemos, isso em 1974, o avanço da religião e também o avanço da ciência. E, para referirmos ao texto de Lacan, a ciência e a verdade em relação ao sujeito do inconsciente, elas têm uma atitude de negação. A religião, ela denega o sujeito do inconsciente, a verdade do sujeito do inconsciente, ele fala que são formas de negação da verdade. Verdade de quê? Do sujeito do inconsciente. E a religião denega a verdade do sujeito do inconsciente, entrega a verdade ao grande outro divino, e a ciência, ela fora-aclui o sujeito, ou seja, é uma negação radical do sujeito do inconsciente, podemos dizer que é na medida em que o projeto da ciência é colonizar todo o real pelo simbólico. ou seja, significantizar todo o real do mundo, simbolizar, tentar encontrar as fórmulas do mundo inteiro, e com isso também exclui o sujeito, enquanto tal. Isso não quer dizer que a psicanálise, digamos assim, ela seja contra a ciência, longe disso, mas não são os mesmos discursos. A psicanálise trata da verdade do sujeito do inconsciente. A ciência pode trazer subsídios para, digamos, o homem neuronal, como nós vemos, como acontece com a neurologia e na psiquiatria, onde as teorias de comportamento, elas são ditadas ou tentam ser baseadas nas neurociências, naquilo que elas avançam, mas não tem nada a ver com a psicanálise. Então, Lacan fala que, nesse mundo em que temos, de um lado, a religião, e, do outro lado, a ciência avançando, a religião colocando o sentido e apontando para a verdade divina, e a ciência tentando colonizar e explicar todo o real pelas fórmulas matemáticas, a psicanálise é um pulmão, porque tudo isso fica irrespirável. E é muito interessante essa metáfora de Lacan da psicanálise, como um pulmão num mundo irrespirável, porque, nesse momento em que, literalmente, nós vemos um fracasso da ciência, em dar conta de uma pandemia, estão todos aí correndo para tentar encontrar a vacina, o remédio adequado, mas podemos dizer que, se a ciência fosse tão bem sucedida assim, não haveria pestes, pandemias e tudo isso. Então, o Covid-19 é um real, que, assim, a ciência tenta dar conta, mas nós damos conta, é do sujeito do desejo, da ética da psicanálise, e do sujeito, digamos, nas suas amarras entre o real, simbólico e imaginário, que é isso que nós vamos falar hoje. Dito isso, nesse momento, podemos dizer que a psicanálise é esse pulmão artificial, porque é esse artifício do discurso que permite ao sujeito do inconsciente, ao sujeito da paixão, do patos, da sua paixão do significante, das suas paixões da alma, poder dar livre curso à sua subjetividade. E nisso, eu diria que a psicanálise dá as mãos às artes, que as artes também são uma forma de pulmão, para poder se respirar dentro desse mundo tornado irrespirável, e é onde nós temos, aqui no Brasil, estamos com mais de 60 mil mortos, pelo menos nos dados oficiais, ainda nem temos ministro da saúde, com o presidente vetando a indicação de uso de máscaras em vários lugares, onde vemos uma política da pulsão de morte, onde se estimula o ódio, a diferença e tudo mais, e vai se tirando os mínimos ganhos de direitos civis, de direitos humanos que nós temos, é realmente uma situação trágica que no meio dessa pandemia, nós vemos que esse discurso de que tudo bem, é uma gripezinha, não traz muitas consequências, é terrível, porque está fazendo, esse discurso está fazendo as pessoas saírem das suas casas, igual essa imagem que vocês devem ter visto no Leblon, bairro nobre e chique, da alta burguesia, no Rio de Janeiro, cheio, nos bares de noite, na sexta de noite, cheio de gente, bebendo, aglomerado, como se nada estivesse existindo, e no Rio de Janeiro, parece, não sei em relação a São Paulo, não sei como é que está agora, não acompanho tão de perto assim, mas é uma das cidades onde mais cresce o número de mortos, por Covid-19, e uma coisa que eu tenho sabido também, que talvez os dados não contam, contam, digamos, os casos das pessoas infectadas, o caso dos mortos, o número de mortos e o número de recuperados, mas dentre esses recuperados, tem muita gente com sequelas, sequelas no pulmão, sequelas nos rins, sequelas em vários órgãos, e isso é muito problemático, isso é muito problemático, vou desativar aqui os comentários que estão me pedindo, Suzana Brito tem toda razão, é uma pura negação, é uma negação do que está acontecendo, enorme, vou desligar, desativar aqui os comentários, gente, são interessantes, é uma pena, mas olha, se vocês quiserem, depois eu gosto muito de interagir também com vocês que estão assistindo a live, coloquem os comentários quando ficar essa live no Instagram e algumas perguntas e tal, e coisas para a gente desenvolver aqui, então, olha que coisa, eu estava falando da negação da religião e da fora-oclusão da ciência, mas nós vemos como o discurso da negação da verdade, ela é terrível, ela é contagioso, e é da negação da própria realidade, que as pessoas não querem saber, então, todo mundo já perdeu a paciência, está de saco cheio de ficar em casa, então vamos beber, vamos não sei o que, como se nada estivesse existindo, gente, fiquem em casa, entende, falem isso para todo mundo, a pandemia continua, a curva continua ascendente aqui no Brasil, e isso muito devido a inconsequência do discurso do governo e da atitude desse irresponsável desse presidente, então, voltando aqui ao nosso tema, da psicanálise e pulmão artificial do mundo, por um lado, o que nós vemos nesse mundo, por um lado, a Europa, recentemente, o Agamben fez um artigo muito interessante dizendo que a medicina é a atual religião, a medicina baseada na ciência como uma atual religião que todo mundo segue, etc, do corpo, comer bem, agir bem, comer bem, dormir bem, fazer atividade física, etc, então, ele faz uma, teve um artigo que teve muita repercussão, mostrando que como se a religião fosse a nova, perdão, como se a medicina, braço da ciência, fosse uma nova religião, gente, o que nós vemos no Brasil é o contrário, é a religião tentando se passar por científica, não é? Estamos no mesmo mundo? não sei se estamos no mesmo mundo, não é? Ou seja, sabemos que não estamos no mesmo mundo, não é? E a live de hoje, eu queria comentar justamente o... como Lacan vai abordar no final do ensino dele o que ele chama de mundo, ele vai abordar o mundo a partir dos três registros que ele trabalha desde início da obra dele, desde 1953, tem uma conferência sobre isso, o real, o simbólico e o imaginário, que compõem o mundo. E eu... tem uma citação dele que eu gosto muito de lembrar, que é uma citação que parece tão evidente, meio banal, quando ele funda a Escola Freudiana de Paris, no ato de fundação, ou ata de fundação, no escrito que ele traz, ele fala do dever da psicanálise neste mundo, que a escola é uma forma de trazer a psicanálise ao dever que lhe cabe neste mundo. Será que o nosso dever hoje é manter esse pulmão, que é esse espaço que o discurso analítico permite nesse mundo tornado irrespirável? Essa é uma questão. Do que é... Qual é o papel da psicanálise no mundo? Isso é uma questão para todos os psicanalistas. E para os que se beneficiam dela também e os estudiosos, evidentemente. Mas aí ele pergunta desse mundo e eu vou comentar um pouco depois o que ele vai falar ainda nesse momento da escola, um pouco depois, em 67. isso foi em 64. E mais tarde, quando ele vai trabalhar nos anos 70, o real simbólico imaginário, a partir dos nós borromeanos, que ele entra na topologia dos nós e que ele vai colocar os... vai trabalhar com os nós borromeanos. Esses nós que são compostos por o real, o imaginário e o simbólico. Eu posso nomear o que eu quiser, tá? em termos das cores. O que que é esse real, simbólico e imaginário e que Lacan vai recorrer à topologia dos nós, que é uma parte da matemática e da topologia que se ocupa do que é chamado nobo-romeano, que ele tem a particularidade de ele estar entrelaçado de uma tal forma, isso aqui não está entrelaçado, está solto, mas eu coloco ele assim vocês podem imaginar que ele esteja entrelaçado, em que ele está entrelaçado de uma tal forma que se eu romper, se eu abrir uma das rodelas daqui, ele se desfaz em três, ele se desmonta, não é? Então, real, simbólico e imaginário, eles estão amarrados, esses registros estão amarrados, tá? Depois Lacan vai mostrar que essa amarração precisa de um quarto nó, mas vamos falar primeiro dessa propriedade da amarração desses três registros real, simbólico e imaginário. E eu resolvi falar disso hoje para ter uma continuidade com a minha live de 15 dias atrás, onde eu falei do inconsciente teatral. Na última live, onde eu vou mostrar que eu mostrei que o modelo do inconsciente é o teatro, e eu falei muito das cenas, a partir do conceito de cena em psicanálise, hoje eu vou mostrar como é que isso se articula e que foi, na verdade, a partir desse Lacan borromeano que eu cunhei a expressão do inconsciente teatral. É uma forma de dizer que o inconsciente é borromeano, que ele se encontra no, que ele está no real, no simbólico e no imaginário e de uma forma articulada, que a nossa realidade psíquica, ela é articulada dessa forma e o mundo também, o mundo é real, simbólico, imaginário. Entre aquela lá, e essa nós tivemos aquele lançamento, um lançamento que eu considerei, que eu chamei de um evento psicanalítico, político e poético, onde nós lançamos, fizemos o lançamento das homossexualidades na psicanálise, com a capa, com essa capa que é um armário se abrindo, a saída do armário dessa questão polêmica das homossexualidades na psicanálise e que o livro esgotou, esgotou, mas já esgotou a primeira impressão, mas já chegou a segunda reimpressão rapidinho, então, inclusive, ela está com uma capa até mais espessa, com uma gramatura mais firme e também está com uma, ela está menos frágil, eu diria assim, então, vocês podem comprar no meu site e outra coisa, a live, ela já voltou para o meu canal do YouTube, ela teve uns problemas técnicos e aí nós foi retirado, foi resolvido os problemas técnicos e voltamos então com essa essa live, pode estar lá no meu canal do YouTube. Bom, então, voltando, retomando então a questão do inconsciente teatral. Lacan, ele diz que o nosso espaço psíquico, ele chama de espaço, eu que chamei de realidade com Freud, mas ele chama de espaço psíquico, nosso espaço psíquico é composto por três dimensões, ele escreve dimensões de uma forma, ah, meu Deus, eu não trouxe meu pilô, será que eu vou achar meu pilô? Ele escreve dimensões como D e T de de D e T se diz de, o T mudo, que é o dito, aquilo que é dito e mansion, que é mansão. Então, ele ele escreve, ele fala dimensão, que é dimensão, mas só que ele escreve a ditomensão, dito, perdão, dito mansão, dito mansão ou mansão do dito. Então, ele chama o real, o simbólico e o imaginário de mansões do dito. Então, a cada coisa que é dita, o que é dito, dito é diferente do dizer, é o dito que é dito. Falar dito cada, o dito está em três mansões, no real, no imaginário e no simbólico. E o que eu achei formidável é que essa referência das mansões é uma referência ao palco medieval. Porque, na Idade Média, o palco era o seguinte, do teatro medieval, em que, no mesmo espaço, imagina um espaço cênico, vou tentar mostrar aqui para vocês, imagina um espaço cênico num palco, esse palco é dividido em três partes, tá? Então, nós vemos num cenário que tem, aqui temos o jardim, aqui nós temos a sala e aqui nós temos um quarto. Então, o jardim, a sala e o quarto. essas, e aí o que acontece? Na peça, tem cenas que se passam no jardim, cenas que se passam na sala, cenas que se passam no quarto. Mas, de repente, o que acontece? Tem uma cena acontecendo ali no jardim, digamos, uma festa. Vamos imaginar uma peça que se passa numa festa. No jardim, está tendo um assassinato. Na festa, todo mundo com drinks, não sei o que, está rolando uma paquera de um homem com a mulher do amigo. Digamos, tudo conflito, né? E na cama, na cama, no quarto, no quarto, está acontecendo também alguma cena que vocês podem aí imaginar. Duas pessoas encontraram o quarto e foram transar no meio da festa. Então, ao mesmo tempo, nessa peça que eu acabei de imaginar, acontecem três cenas ao mesmo tempo. Então, isso são as mansões. Eram as mansões do palco medieval. Então, se vocês pensam que a dita mansão, para mim, achei extraordinário eu que digo que é de ter encontrado essa referência de Lacan, porque, digamos, reforça a minha tese do... que o modelo do inconsciente é o teatro, que o inconsciente é teatral. Porque ele se passa ao mesmo tempo, como eu já falei um pouco, no real, no simbólico, no imaginário, ou seja, nessas três mansões do dito. Então, vamos pensar o que é o real simbólico e o imaginário como espaço psíquico no teatro e no mundo. de uma forma digamos que eu até falaria isso de uma forma resumida até para leigos, digamos assim. O imaginário é tudo o que é da ordem do que Descartes chama a res extensa. São os objetos empíricos. Tudo que é objeto empírico que eu posso ver, que eu posso pegar. O imaginário é tudo que eu imagino também. É o mundo da imaginação. Mas não se reduz à imaginação. É o mundo que a gente chama de realidade. Da realidade física. Aquelas plantas aqui tem um vidro então também a gente não vê mas chegando perto vê. Tudo que eu vejo, tudo que eu toco é da ordem do imaginário. Ou seja, tudo que tem um corpo. E eu também, o meu corpo é da ordem do imaginário. Tanto que Lacan coloca isso desde o início do seu ensino até o final como o corpo é formado a partir da imagem do outro, do estágio do espelho e tudo mais. O imaginário também é o âmbito do sentido. Quando aquilo faz sentido nós estamos dentro do imaginário. Porque o sentido é uma forma de você fechar alguma coisa num sentido. Só que a estrutura do sentido como o próprio Lacan diz o sentido do sentido é que ele vaza. não há um sentido a não ser que seja arbitrário. O sentido vaza. O que não quer dizer que as coisas não tenham significação. Mas você amarrar num sentido ele isso é arbitrário e isso é da ordem do imaginário. E Lacan chega a dizer uma coisa bastante forte surpreendente sobre o sentido ele diz que todo sentido é religioso. Ao dizer que todo sentido é religioso significa que você acredita no sentido naquele sentido. Em outros termos que você pode fazer daquele sentido uma religião. A vida enquanto tal não tem sentido mas a religião ou as religiões atribuem um sentido à vida servir a Deus amar o próximo ser justo ser não sei o que uma série uma série regras que dão sentido à vida não mas a vida enquanto tal não tem sentido então o sentido o sentido peca por ele ser sempre religioso então desconfie sempre do sentido único se análise é uma experiência de significação sem dúvida você vai tentando significar algumas coisas da sua vida ela é uma experiência que mostra que o sentido vaza a análise mostra a fuga do sentido nas coisas porém há um gozo do sentido a gente goza encontrar um sentido e agarrado naquele gozo do sentido e que tem e pode fazer do sentido uma religião de procurar o sentido tudo tem que ter muito sentido o obsessivo é um pouco isso faz do sentido uma religião e Lacan aponta como isso é da ordem da ordem do do imaginário esse sentido então o imaginário ele corresponde libidinalmente em Freud ao ao narcisismo ao amor de si o amor por si o amor por si no outro eu outro amo o outro que eu amo como a mim mesmo isso é tudo da ordem do imaginário as identificações eu me identifico com você você comigo eu me acho você eu acho você parecido comigo eu quero ser parecido com você mas eu rivalizo com você e eu vejo que você rivaliza comigo nós estamos aí no eixo do imaginário nesse eixo do imaginário do espelho o imaginário é da ordem do do especular para o sujeito dentro dessa dimensão dita mansão do espaço psíquico o que mais que a gente pode dizer a figuração dos sonhos também é as imagens que nós vemos nos sonhos é da ordem do imaginário é da ordem do imaginário o que nós fazemos na análise quando passamos do das imagens do sonho para o relato é uma forma de você simbolizar é uma simbolização do imaginário o sonho a formação do sonho Freud nos diz é uma imaginarização do simbólico o processo que a gente fala numa análise do sonho ao passar o sonho para os significantes ou seja que é o simbólico o simbólico é a linguagem são as cadeias significantes são as cadeias significantes é uma forma de você simbolizar é uma simbolização do imaginário enquanto a formação do sonho que Freud nos mostra é a passagem do pensamento do sonho pensamento e linguagem para a figuração para aquilo que eu chamo que é Dastelbarkeit como eu mostrei na penúltima live que é Dastelbarkeit a exigência da encenação do sonho é a imaginarização do simbólico mas na análise trata-se da simbolização do imaginário então as cenas das fantasias aqui é da ordem do imaginário aquilo que nós lembramos das cenas a cena é a figuração da cena da ordem do imaginário que remete a uma frase a cena pode remeter a uma frase tipo a famosa o famoso texto do Freud do batice da fantasia de espancamento de uma outra criança que fazia uma mulher gozar com isso ela é uma cena mas que remete a uma frase bate-se numa criança digamos que a estrutura simbólica da fantasia que se encontra então no registro do simbólico o simbólico é o âmbito propriamente da linguagem do inconsciente das cadeias das cadeias significantes é o âmbito é o campo da fala e é o campo da linguagem e a função da fala que se encontra propriamente articulando é o texto é aquilo que se diz a nível textual é a linguagem propriamente falando essa linguagem que Lacan vai dizer inicialmente que o inconsciente é estruturado como uma linguagem é da ordem então de que do discurso do outro esse discurso do outro que é o inconsciente ele fala como linguagem e é isso uma das coisas principais que Freud descobriu que Lacan vai formular com a sua tese do inconsciente estruturado como uma linguagem que é feito de cadeias significantes dos equívocos significantes que vão se misturando e vão formando cadeias e nós de significação que a gente vai desfazendo numa análise e isso é articulado ao real que que é esse tal do real o real é aquilo que não é nem da ordem da linguagem nem da ordem do imaginário e ou seja o real ele é irrepresentável enquanto tal e ele é inimaginarizável porém ele está articulado tanto com o imaginário quanto ao real o real Lacan começou a abordar o real a partir da angústia da angústia aquilo que afeta o sujeito o real é da ordem dos afetos é aquilo que nós podemos que nós encontramos em Freud como real como a libido a energia da pulsão é uma energia da qual você é afetado quando você se sente atraído sexualmente excitado sexualmente tem algo que ali que te afeta nessa energia libidinal então o afeto é aquilo que é da ordem da angústia ou do pavor do horror da comoção do entusiasmo também da alegria do entusiasmo o sentimento de felicidade o sentimento de transbordamento de alguma coisa que te pega no corpo da vontade de você gritar pular espernear etc ou então de angústia que dá vontade de você jogar pela janela ou seja que é propriamente aquilo que é da ordem do afeto que te afeta só que isso está articulado com as imagens e o imaginário e os corpos porque a angústia é corporal Freud já dizia porque ela está articulada no corpo e ela também é vinculada à linguagem esse real é vinculado à linguagem e essa vinculação do real com a linguagem é tão importante que Lacan detectou conseguiu detectar exatamente essa vinculação do do simbólico do real com o simbólico em La Língua que eu já falei bastante aqui em outras lives sobre La Língua vocês podem ver no meu canal do Youtube em que é essa característica que Lacan vai encontrar que é a abordagem da linguagem sem a sua significação sem o seu sentido apenas os jogos de palavras e o gozo que não é o gozo do sentido é o gozo da fala é o gozo que a gente encontra na lalação infantil daquela lalação da criança experimentando ele até pôs um um vídeo muito bacana de um neném falando aos três meses animadíssimo e que a gente vê o gozo dele para além da questão da comunicação que é o gozo de La Língua então ali Lacan vai chamar do inconsciente real então ali nós temos o inconsciente real temos o inconsciente simbólico e o inconsciente se presentifica também no imaginário dos corpos eu dei o exemplo da última vez com a própria histeria na cena histérica por excelência que mostra o inconsciente no corpo o corpo possuído pelo inconsciente até isso remete às epidemias de bruxaria de possessão demoníaca da idade média e que se fazia através de um contágio um contágio histérico que não era apenas imaginário essa identificação mas passava também por uma articulação simbólica e pelo desejo essa identificação do contágio histérico então nós estamos vendo que o real simbólico imaginário que compõe as três dimensões do espaço psíquico eles estão sempre articulados parte dos psicanalistas lacanianos aqui presentes que conhecem o estádio do espelho o estádio do espelho como formação do eu como Lacan coloca pois bem como é que esse estádio do espelho é a criancinha diz Lacan entre 6 e 18 meses se olhando no espelho e entrando em júbilo de ver o seu corpo na interpretação de Lacan de ver o seu corpo inteiro então ele levanta um braço a imagem do espelho levanta e também ele entra em júbilo ou seja eles naquela formação especular portanto imaginário tem o gozo esse gozo jubilatório vinculado aquilo nesse afeto real só que Lacan vai dizer que o espelho na verdade é o grande outro é esse grande outro que a mãe vai ocupar o lugar inicialmente através dos seus ditos que compõem aquele grande outro porque a criança vai se identificar com aquela imagem que na verdade é o eu ideal que ele é que é esculpido através desse outro materno que vai dizer como gostaria que ele fosse e que ele vai constituir o seu eu ideal ele vai constituir o seu eu a partir daquele seu eu ideal então nessa identificação especular do eu com o eu ideal ou seja eu vou formar o meu eu a partir do eu ideal que eu suponho que a minha mãe diz o que é o eu ideal e aí eu vou compor o meu eu e eu entro em estado de jubilação porque vejo que está igual então nessa articulação nós temos como é que é feito esse eu ideal com o qual a criança vai se identificar para formar o seu corpo ele é feito através dos ditos do grande outro da pessoa que está no lugar do grande outro no caso a mãe o pai avô sei lá o quem que está ali naquele lugar que vai veicular o seu desejo o seu desejo dirigido àquela criança dizendo que bonitinho eu quero que seja médico eu quero que seja jogador de futebol que seja aquilo que seja aquilo que seja isso e tudo e a criança vai se identificando com aquele eu ideal o eu ideal que é o modelo do eu ele é constituído pelos ditos maternos então nós dizemos ditos maternos simbólicos eu e eu ideal especular e o real da jubilação e ainda tem mais um aspecto do real é que Lacan chama atenção né nos escritos quando ele retoma o estado do espelho né nos anos 60 que o como dizer a bandeira que a criança dá entende de que a mãe é o espelho é que ele está ali de repente ele olha para o outro como se fosse né olhando para a mãe para ver a reação dela e volta e né para ver se ele está igual àquilo e se a mãe está gozando daquele lugar se ela está aprovando então nós vemos aí essa articulação do real simbólico e imaginário o real do afeto da jubilação o imaginário do especular e o simbólico dos ditos do outro formando então esse entrelaçamento borromeano que compõe naquele momento o estádio do espelho e no meio disso nós vemos a circulação de um objeto o olhar e é esse objeto que Lacan vai situar e aí o exemplo do estádio do espelho no meio no entrelaçamento aqui ó do real simbólico e imaginário então esse objeto A aqui no meio é o objeto A objeto pulsional que nós encontramos dentro das modalidades freudianas o oral anal escópico como olhar e Lacan acrescenta a voz então essas quatro modalidades de objetos pulsionais o objeto oral o objeto anal o olhar e a voz e nós vemos isso circulando ali no meio articulando o real simbólico imaginário do mundo de cada um do espaço psíquico é o que nós encontramos no teatro no teatro nós encontramos o imaginário do espetáculo a cena que é vista a cena dos corpos dos atores os corpos dos espectadores presentes e interagindo então ali é a presença dos corpos a cena inteira o cenário figurino a luz etc a cena que se passa como uma cena fantasmática uma cena onírica nós temos o simbólico que é o texto é o texto do autor que é dito e que é interpretado e eu diria até que ele é sintomatizado pelos atores quando eles realmente encarnam aquilo e tem como eu falei em outra live sobre o semblante quando tem uma verdade do inconsciente do ator presente ele sintomatiza o texto do dramaturgo em seu corpo então temos o texto que é o simbólico a linguagem essa linguagem não precisa estar apenas na fala ela pode estar no corpo numa enunciação numa enunciação corporal onde você não tem o enunciado mas a linguagem está no corpo e você vai a partir dos gestos numa peça sem palavras você pode dizer mil coisas então com o corpo está ali na linguagem e temos o afeto o afeto que os atores sentem e transmitem o afeto que o espectador sente que Aristóteles chamou de catarse a catarse nada mais é do que o delineamento do que o estímulo daqueles afetos e que no caso da tragédia os afetos que são suscitados são a compaixão ter pena do trágico que acontece com o herói ou então o horror com medo de que aquilo aconteça com você uma angústia que beira o horror que são os dois afetos trágicos por excelência segundo Aristóteles mas é claro que o teatro provoca vários outros afetos te causa alegria te causa entusiasmo te causa dor pode causar angústia uma pleia de afetos onde mostra a questão do real outra forma de presença do real no teatro é a presença do ator com o seu com a sua pulsação de vida a sua pulsação de gozo presente ali e isso é também uma manifestação do real da presença essa tique o encontro fortuito que tem de você ter um encontro propiciar o encontro como Lacan chama atenção da tique que significa um encontro em grego que ele desenvolve a partir de Aristóteles do encontro desse esbarrão no real que o analisante faz com o analista sem o qual não há análise que mostra que ali há algo do objeto a presente é a tique que essa forma do real ali presente que mostra que esse encontro do espectador com algo do real dos atores daqueles que estão em cena e o que acontece é no meio do espetáculo que é a cena que é a cena o texto e os afetos o que está em circulação é o que? o olhar como objeto do espectador olhando e por vezes sendo olhado olhando aquela circularidade da pulsão escópica e também a circularidade da pulsão invocante que é a voz a voz que se manifesta na voz dos atores na encenação na enunciação dos atores e também na música nos ruídos e tudo mais e até muitas vezes no silêncio nas pausas que tem dos atores no teatro então com isso nós vemos também essa articulação do real simbólico e imaginário gente já está acabando não falei do mundo vou deixar para a próxima vez eu coloquei o RSI em cena e vamos falar como é que isso aparece no mundo então da próxima vez nós vimos a dimensão essas três dimensões ditas mansões ou mansões do dito do espaço psíquico e também do espaço cênico então vamos ficar por aqui tá então até domingo que vem tchau tchau